Uma agência completa de comunicação. Estou falando da AMZ MP. E estou aqui com ele, com o Bruno Carvalho, que vai contar pra gente um pouquinho mais sobre essa agência que vem se destacando em Alphaville, em toda essa região. Legal, Ricardo. Obrigado por ter vindo. A AMZ está completando nove anos e a gente realmente é bem completo. A gente desenvolve embalagens, a gente cria anúncio de jornal, de revista, comerciais de TV, spot de rádio, toda a parte gráfica. Já na parte digital, a gente desenvolve sistemas, websites, e-commerce, administramos redes sociais, trabalhamos com o Google e todas as suas ferramentas e, além disso, organizamos eventos, fazemos relacionamento com o seu cliente e temos também assessoria de imprensa. Realmente é uma agência completa. E quais são os clientes atuais? Ah, então, hoje a gente atende o maior site farmacêutico do Brasil, a maior distribuidora química do mundo, a maior corretora de seguros do mundo, mas a gente também atende você que está começando agora, seja um médico, profissional liberal ou uma startup, precisa de uma logomarca, uma papelaria, um website ou uma campanha digital integrada, né? Bacana. Então, ligue 4191-1578 ou entre no site amzmp.com.br. Uma agência de comunicação definitiva, afinal, o cliente que chega, fica. AMZMP.